é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quarta-feira 12 de abril agora na Espanha 20 horas e 43 minutos no Brasil 1543 da tarde gente a btc na minha leitura já tá encerrando essa subonda dois aqui no quatro horas tô no quatro horas ancorado pela banda de ver o ápice semanal e por que que eu tô pontificando que a gente já encerrou porque essa agulhada de hoje levou a btc para mínima de 29.637 e a gente já visitou aqui essa região neutra que era preciso ser visitada porque a gente quando a gente deu esse sputnik aqui em direção o primeiro pump do dia 10 de abril em direção a 30.430 a gente a gente a gente visitou essa região roxa aqui ó de brutal sobrecompra depois ela estabilizou voltou para dentro da banda deu mais uma agulhada para cima para liquidar o shortados em 30.550 mas não avançou lá para a região roxa que subiu para 31.920 que é onde tá o na apertar acima do nosso alvo entre de 32 a apertar lá em 32 400 mas como a gente visitou esse patamar aqui entre a primeira up e a própria ver o ápice semanal que segue lá em 29.400 então aliviou os osciladores então agora a btc tal o oscilador que tava sobrecomprado rs estocástico é chegou a ficar bem sobrevendido é no a dois os candles de quatro horas atrás aliviou a pressão e agora ela tá livre leve e solta para voltar a estressar aqui a os quadrantes mais tópicos desses osciladores então na minha leitura essa subonda dois aqui no quatro horas já se encerrou a gente tá se encaminhando fortemente para esse pump em direção a 32 mil dólares no gráfico diário ancorado pela banda de ver o app mensal vocês vejam que a própria ver o app mensal também borcou forte para cima a gente tá desenhando é um que é do comprador hoje no diário com corpo real protuberante é em relação protuberante de forma ascendente né com a aresta superior protuberante em relação à aresta superior de ontem ou seja não há um engolfamento que pudesse sustentar a perda desse ímpeto comprador o esse ímpeto comprador só vai começar a dar sinais de esgotamento quando a gente engolfar quando a gente desenhar um corpo real abraçado pelo corpo real anterior enquanto a gente continuar desenhando protuberâncias do corpo real de forma ascendente sem o abraço é porque a gente segue investigando a faixa de justiça do preço olha como é que tá a linha a linha superior da nuvem na projeção agressivamente apontada para cima e a nebulosidade desverdeada na projeção segue ganhando espessura as três linhas do canal de keltner agressivamente apontadas para cima mas mesmo com todos esses sinais de que a btc vai buscar 32 porque a onda 3 que vai levar a btc para 32 tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda um mesmo com todos os sinais os shortados todos insistem em aumentar a posição agora eu vou dar um refresh aqui na com inglês vocês vejam que o a quantidade de posição shortada é a tirando a kraken que tá fortemente é no sentido long olha só hoje de manhã antes daquele pump para 30.400 e tal tava tudo 60 porcento agora a maioria ainda tem mais cortado que o p3 no sentido long olha aqui 54 porcento na uob shortado 51 na bybit 54 na bitmax agora que a didx que é uma dex aumentou a quantidade de traders no sentido long mas a coinex também tá no sentido long mas a maioria ainda tá ostentando aqui é maior volume de dinheiro apostado no sentido short então isso aqui funciona como uma tarrafa deixa as sardinhas entrarem e aí uma hora eles vão puxar a tarrafa mas com muito trader no sentido long também a btc fica pesada porque é óbvio que não tem dinheiro para deixar todo mundo milionário mas o fato é que com muita gente no sentido long também a aqueles pampis e aquelas agulhadas também não vão acontecer aí a btc vai basicamente se movimentar naquela naquele padrão escadinha no intraday a btc foi tá está sendo uma maravilha todos os sinais tanto no coptrade quanto na sala de sinais fecharam ninguém com o lucro no bolso dos assinantes muito previsível a movimentação da btc batia na época e voltava para ver o ap bateu aqui na prima última loira aqui acumulou dentro aqui entre a última e a penúltima voltou para ver o ap deu um suador aqui eu comecei a abrir o coptrade na madrugada era seis da manhã aqui na espanha madrugada no Brasil duas três da manhã no Brasil e aí aí fechou tudo ninguém aí quando ela deu essa agulhada aqui aí a gente lá vou a tica porque é foi lucro no bolso dos assinantes para todos os lados que a gente pegou essa agulhada e aí fechamos ninguém na seara fatica a o regulador de valores mobiliários da Argentina aprova o índice futuro de btc é o novo normal agora enquanto a maior jurisdição do planeta que a norte-americana não não promove um amplo é uma não cria um amplo marco legal dos criptoativos cada jurisdição mundo afora vai criando a sua própria legislação apenas uma pequena quantidade de eth estaqueada na B contém ainda soube o consenso Proof of Work que a essa essa atualização Xangai é tá liberando as os éteres estaqueados antes daí tiram mais antes da fusão dos dois consensos com a subsequente bomba de dificuldade que inviabilizou Proof of Work deixando a rede basicamente para o forte agora com a atualização Xangai capela que agora estão chamando de chapela a liberação desses éteres estaqueados na verdade não vai impactar em nada o preço da btc porque nenhum porcento do do das eth apostadas é vão ser objeto de withdrawal desse em razão desse steak ou seja todos os integrantes da comunidade cripto e principalmente da comunidade ethereum podem ficar tranquilos que não ava não não haverá nenhum despejo é a empresa que analisa o dados ontem analisou dados com mais de quatro mil validadores e eles afirmaram que menos de um por cento vai ser objeto de saque e o senhor da Baira se o CZ diz que a falta de clareza regulatória para o mundo cripto ep é o pior dos cenários porque acaba atraindo os maus atores vamos ver se em algum momento desse ano a prendo pelo menos a jurisdição norte-americana ou eventualmente oferta ao mundo um marco legal dos cripto ativos que provavelmente será replicado por outras jurisdições mundo afora na seara geopolítica e finanças internacionais a inflação nos Estados Unidos cai para cinco por cento a menor taxa em nos últimos dois anos ou seja é agora com a inflação arrefecendo é muito provável que a próxima reunião do FED mantenha a taxa básica de juros é se vier algum aumento vai ser de 0.25 como veio no último aumento e provavelmente será o último porque alguns governadores regionais do FED porque o FED é composto por um board de 12 governadores regionais alguns deles inclusive o governador de Chicago é já ofertou e já antecipou que não vai mais sustentar com o seu voto nenhum novo aumento e o maior anticripto do mercado o Warren Buffet que é um famoso é descrente da do mundo cripto agora aumentou a sua participação numa subsidiária da ripple no Japão ou seja façam o que eu falo mas não não façam o que eu faço segundo a Warren Buffet é ele tá aumentando a participação na Sumitomo Mitsui Bank Corporation que é uma parceira e a ripple inclusive a sócia dessa corporação para promover os seus pagamentos da Ásia ele a ele tá aumentando a participação porque segundo ele a companhia está registrando é muita musculatura em termos de lucratividade e para ele o que importa é lucro não importa se o lucro vem do mundo cripto ou não o que importa para ele é lucro ou seja ele acaba botando dinheiro no mundo cripto mesmo sendo descrente do mundo cripto façam o que eu falo mas não façam o que eu faço isso e o Warren Buffet também afirmou que as falências bancárias nos Estados Unidos ainda é um pesadelo que não terminou e que cada um deve fazer a própria análise e se o usuário se sentir desconfortável deve procurar saber se a sua conta a sua conta está garantida pelo regulador bancário norte-americano o FDIC vamos ver se essa crise vai se estender ou não e a China é reportou que em menos de cinco anos vai iniciar a construção de uma base lunar permanente segundo jinglin da Universidade de Tecnologia de ciência e tecnologia de Ruaz Hong que ele que tem uma uma parceria estatal com a agência espacial chinesa a a base lunar permanente vai vai ser provida por um reator nuclear e é muito provável que a China construa uma comunidade é de seres humanos no solo lunar não não há prazo para o fim dessa construção mas a China pretende enviar as primeiras peças do que vai ser a base lunar principalmente as peças desse reator nuclear agora e num prazo de no máximo cinco anos enfim gente a China já colocou data para criar uma base lunar permanente em 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 solo lunar e enfim o mundo tá virado numa catombe é nuclear por assim dizer com a China disparando literalmente nessa corrida espacial agora porque gente é o ter uma base na lua vai baratear absurdamente a exploração do espaço pela China porque o grande custo da exploração espacial é ter que romper essa essa atmosfera é da na terra se a china coloca uma base lunar na na mistura no se coloca uma base lunar fora do planeta numa gravidade como a da lua ela facilmente vai é transpassar e superar é de forma exponenciada Qualquer outra nação porque vai ser ela já vai estar com com toda uma estrutura é no espaço na num satélite natural no caso a na lua mas enfim é isso aqui vai impor mais gastos por parte do governo norte-americano porque ele não vai querer ficar atrás dessa corrida maluca é espacial vamos ver para btc é muito bom que o americano volte a imprimir bastante dinheiro para tentar chegar com uma base lunar permanente é no nosso satélite natural antes da China bem a btc segue acumulando forte desenhou mais um corpo real comercial comprador protuberante de forma ascendente então isso denota que o ímpeto comprador ainda não se encerrou a btc vai buscar 32 mil dólares nos próximos dias tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo fiquem com Deus grande abraço até